Tentava-se chupar duas bolas? Claro senhor, a mão não chupava só. Primeira lambia. Depois era capaz de dar assim uma pequena trinca. Só assim. Só para... Só para ver se aguentas. Uma trinca. E depois... Meteia uma na boca. Depois pegava... As duas lá dentro. Acho que foi a primeira vez na vida que eu fiz este barulho. E vamos rezar que seja a última. Como é que se chama? É a última. Mestres em low? Mestres em low, sim. Quanto ano é que eu te fiz? Nada. Sim. Não me deixas nada. Só shield. Ah! 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 Ela fica meio tipo... Ela fica meio mais. Podemos checar aí com o Pepper. Olha aqui, olha aqui. Querem ir aí? Eu estou em mim em cima de nada, olha aí. Vou, 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 vou. Ok. Já tenho. Temos aí, temos aí, temos aí. Nice. Correcto? Uma gaja da Ferrari. Skin da Ferrari, correcto? Não, não! Oh, mano. Oh, não, o teto. Nice. Conseguiram a kill dos gajos do Surge. Bem! Duas kills. Let's go. Match, match, match. Quintos de pedra. Let's go. Eles agora tuem numa boxe, não é? Eles têm que ter muito cuidado. Conseguem meter a parede aqui o Savage. Mas tem dois adversários a atravessarem-lhe a parede. Black, olha lá no mato! É simp... É a ser... É permitido... Se é permitido usar o anti micro... Para resetar só com o botão no comando... Para resetar só com um botão no comando... Entre os braços... Entre... Entre, entre os braços. Entre, entre os braços. Entre os braços. Lá, eu amo, eu amo. Lá, eu amo. Nós temos o alto. Estamos perdendo mesmo. No entanto, acho que essa já é praticamente universalmente aceito. Eu estou-me a curar, estou-me a curar. Estou com a Richa Amarela, não é neto? Vai que só coloca! Levanta o braço direito. Que pé, que pé? Muito bem, agora o esquerdo... Para quem? O chat já não aguentava o cheiro. Comigo, comigo, voando, voando. Eu uso roll-on, pá. Agora faz-me com o Michão aqui, ó. Pousa em baixo aqui na vida, na vida, rouba-te-me. Martins, obrigado por me pôr os odrizantes. Não, não, não. Não, não, não. Vamo, 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 vamo. Pousa junto, pousa junto. Onde os cara tá? Aqui, ó. É metal, é metal, mano. Os cara vê, os cara me vê. Vem que eu vejo. Tem madeira, tem madeira aqui na frente, madeira aqui na frente, ó. Tico, tico, vem, 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 speech. Consegue ver o cara? Um, dois, três, já. Para, para. Adoro-te, Martins. Tá, tranquilo, deixa eu ficar de olho no raio. Mano, eu tenho pimenta, tá? Dessa vez eu lembrei. Tá. Esta skin é skin tryhard, chat? Vamos ver. Vamos ver se ela é bom. Não, não, não. Se vai encontrar na neta explicação e conseguir enviar, eu agradeço. Oh. Al não chega a 4kg. É um loot, mano. É, é Erog... Espera, como ele sabe que eu sou? Como ele sabe que eu sou? Como ele sabe que eu sou? Cuau-te aqui. Pau-te ali. Espera, como ele sabe que eu sou? O quê? Olha aqui. O quê? Obrigado. O quê?! Como ele sabe que eu sou? O quê? Pronto, o Izzy tem que ver quando nós estamos todos. O que aconteceu? O que aconteceu? Estou a xitar. Veio tipo um tiro.